Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra mais um vídeo sensacional de FIFA e hoje falando mais uma vez sobre o FIFA 14, nós temos aqui uma lista com todos os estádios licenciados até agora né galera faltam menos de 20 dias aqui pra o FIFA, para o lançamento do FIFA e nós temos confirmados até agora 30 estádios galera eu vou deixar a lista aí na tela, também vou deixar a lista ali na descrição desse vídeo aqui se você quiser dar uma olhada ali, pode dar uma olhada ali, nós vamos ter a lista de todos os estádios com a sua capacidade estipulada pela FIFA ali, ou a quantidade de público que esses estádios podem receber e uma surpresa né, muito todo mundo esperava um Maracanã ou um estádio brasileiro pelo menos mas não vamos ter nenhum estádio brasileiro galera, é uma vergonha, eu não gostei, é a primeira vez que eu desaprovo alguma coisa da EA Sports aqui, eles colocaram o La Bombonera que é o estádio do Boca Juniors da Argentina e não colocaram nenhum estádio brasileiro, sendo que o Brasil é sede da próxima Copa do Mundo e eles tinham que pelo menos ter colocado um estádio aqui pra representar o Brasil e eles não conseguiram fazer isso, é uma vergonha, é lamentável eu não sei se os estádios brasileiros demoraram pra ficar prontos e eles não conseguiram as plantas e as coisas pra fazerem mas o que é real, real mesmo, é que no FIFA 14 não teremos mais uma vez nenhum estádio brasileiro galera nós vamos ter os tradicionais, eles acrescentaram alguns mas brasileiro que é bom, estádio brasileiro não vamos ter nenhum havia também uma possibilidade de ter a Arena do Corinthians lá que é a Arena de Abertura da Copa e não vamos ter também é uma vergonha o Brasil sede da Copa não ter nenhum estádio nessa lista beleza galera, eu vou ficando por aqui, foi mais um videozinho sensacional aqui espero que vocês tenham gostado, não esqueça de clicar aqui no gostei se você gostou, adicionar os seus favoritos e se você é novo aqui galera, não deixe de clicar aqui embaixo e se inscrever no canal, beleza galera? eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo um abraço pra vocês, até o próximo vídeo e fui!